9, 0, 0, ei Muito tempo nessa relação, só reclamação Já fiz de tudo pra isso melhorar Já fiz texto e declaração, quis a solução Cê não queria mais me namorar Pode ir embora, mas deixa o cachorro e a viola Só não chora, que sua ida não vai ter mais volta Pode ir embora, mas deixa o cachorro e a viola Só não chora, que sua ida não vai ter mais volta Muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É salseiro Muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É salseiro Muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É salseiro Muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro Vai ser salseiro Muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É salseiro Muitos anos, muitos anos, muitos anos namorando Muitos anos, muitos anos, muitos anos namorando Tá, tá, tá morando Muito tempo nessa relação Só reclamação Já fiz de tudo pra isso melhorar Já fiz texto e declaração Quis a solução Cê não queria mais me namorar Pode ir embora Mas deixa o cachorro e a violação não chora Que a saída não vai ter mais volta Pode ir embora Mas deixa o cachorro e a violação não chora Que a saída não vai ter mais volta Muitos anos namorando E agora que eu tô solteiro É salseiro Muitos anos namorando E agora que eu tô solteiro É salseiro Muitos anos namorando E agora que eu tô solteiro É salseiro Muitos anos namorando E agora que eu tô solteiro Vai ser salseiro Muitos anos namorando E agora que eu tô solteiro É salseiro Muitos anos namorando E agora que eu tô solteiro Muitos anos namorando E agora que eu tô solteiro 9-0-0-0-E Perdi Obrigado.